E hoje o projeto é o nosso primeiro encontro, eu estou muito feliz, muito honrada de ter a Tereza, a Tereza é a pessoa que na verdade eu me encontrei há 10 anos atrás e com quem eu comecei a pensar sobre a sensibilidade, a refletir, mais do que refletir, a praticar, a vivenciar na prática a questão da sensibilidade, então é realmente uma grande honra e muito simbólico começar esse projeto com a Tereza, a gente vai ter atividades ao longo desse ano, então para maio a gente tem um ponto marcado com a Moura Braga, que é uma preparadora corporal, uma professora, bailarina, atriz, séria, então é muito importante, ela vai dar uma oficina para a gente em maio, então já estejam convidados, estejam já, a gente vai enviar depois a divulgação, mas já se sintam convidados. Eu vou me apresentar rapidamente, vou fazer uma aula na descrição e depois vou passar a aula para a Tereza. Então eu sou Marina, sou uma mulher branca, de cabelos e olhos castanhos, eu estou usando um óculos de aro, não sei lá, talvez, uns brintos vermelhos, redondos, pequenos, tem uns traços finos, estou com um macacão vinho, um relógio laranja e é isso. A Tereza, a nossa convidada de hoje, Maria Tereza Taquechel, ela é bailarina, coreógrafa, pesquisadora do movimento e diretora da Pulsar Companhia de Dança desde sua fundação em 2000, no Rio de Janeiro. Dedica-se à construção de obras coreográficas de dança contemporânea e reflete em suas pesquisas criações, a diversidade dos postos que dança. Mestre em artes tênicas pela Unirio, possui graduação em química pela PUC, formada pela escola Angelbianes Dança Contemporânea, Recuperação Motória através da dança e pelo resto do seu lembrado. Ela é contratada pela Rede do Saara, do Hospital do Aparelho Locomotor em Brasília, como professora de dança em 1994. Em 2004, a Tereza teve a honra de receber o Prêmio de Ordem ao Mérito Cultural. Ela coordena, dirige e ministra aulas na oficina de Dança Contemporânea e Percepção do Movimento, oferecida pela Pulsar, pelo projeto Te Espero Lá, no Cacil da Bec, desde 2022. E realiza o projeto em parceria com o projeto de extensão Música e Dança da UFRJ. É membro associado da Faculdade e Escola Angelbianes. Então, hoje ela vai conduzir as que encontrem, denominado Corpus Imperis, Percursos e Processos de Criações Artísticas e Pedagógicas da Pulsar e Editar. Obrigada, querida. Bem-vinda. Eu queria também, me honra muito, estar aqui com a Marina, né? Dez anos atrás, eu estava lá a Marina dançando com a gente. Na verdade, eu conheci ela antes no Angel, onde ela coordenava o Fundo de Extensão Contemporal para todos, né, Marina? E lá, eu lembro, quando ela chegou, era assim, que ela tem essa coisa assim, e eu tinha uma familiaridade, ela é formada em farmácia e química. Então, a gente tinha algo assim, não sei, alguma química, né, próximo. Então, não há muito aqui, viu que o pulso da Marina, que sempre foi do meio de carica dela. A Angel sempre admirou muito a Marina, sempre deu muita força para você, né, Marina? Ela sempre entendeu quase o braço direito da Angel Viana. Ela percebeu a potência, então, ela vai do artista, ao pensamento, à metodologia, então, ela bate com o universo muito amplo, que eu acho que tem a vida com a nossa métrica também, né? Então, eu vou me apresentar também, que eu vou me apresentar ainda, então, eu sou Maria Tereza Tatechel, mais conhecida por Tereza Tatechel, tem um vento aqui bom, que leva meus cabelos de outro lado, gostoso. Então, eu sou ruína, meus cabelos são médios, nem muito longos, tamanho médio, pele branca, toda vestida com pão de areia, burro e calça, uma sandália relativamente alta preta. Uso uma pulseira dessas de hoje em dia de Lissandra, indígena, perfeita por uma trígula, um em outra, se não me engano, em Pernambuco, e ela tem um caráter de proteção, gosto muito dela. Eu tenho usado ela bastante, ela tem pontos vermelhos, em grafismo verde e preto, que faz um grafismo triangular nela toda, né? E ela é bem significativa e bem aparente também. Ah, o que é isso? Se não precisar de mais alguma coisa, eu falo que eu pedi. Ela faz alguma curiosidade. É, a escatura barra, baixa, média, negou, animada, alguma. E já tem uma certa idade. Bom, então, eu sou um texto de Marina, que me honra muito de estar aqui abrindo também esse trabalho, e fico muito emocionada também de ver como o trabalho da Pulsar vai reverberando pelas pessoas que já passaram com a gente. Marina é uma delas, né? E vai levando isso junto, né? É uma... Eu acho que é um registro de corpo, né, Marina? É. O trabalho... É um trabalho muito próximo dessa diversidade do corpo. A gente trabalha tocando, dançando junto. Então, é um registro tanto de um lado quanto do outro. E acho que o tipo de moda, gente, depois vocês vão ver também isso algumas vezes, é a ideia da troca. A gente está sempre na troca. Sempre atendendo um com o outro. E aí, então, eu vou... É... Acho que eu vou falar no título. Eu vou começar, então. É um pouco da minha dissertação que eu fiz aqui nos rios. Fiquei muito orgulhosa, porque eu tenho que fazer essa dissertação. E a orientadora é a Joana, que já devem ter tido aula com ela, que eu tenho que ter bom ser, maravilhosa. E agradeço muito a ela essa possibilidade que a vida me deu. Um momento que eu já nem esperava mais, né? A gente vai se virando lá do artista, criando, dando espetáculo. Mas chega um momento que o registro é muito importante, né? Porque eu vou falar um pouco, então, na minha dissertação, que foi... Ela foi uma descrição, né? Do processo artístico, do primeiro espetáculo da companhia. Que foi em 2001. Então, são 23 anos atrás. E eu acho que esse espetáculo, ele carrega, a gente carrega durante esses 23 anos, o conceito já veio desde lá, há 23 anos atrás. Na verdade, em 24, porque a pesquisa começou em 2000, quando a professora foi fundada. Então, eu acho muito interessante ter feito a dissertação e ver como já naquela época, que tem essa lenda da... Que eu precisava chamar de não exclusão, do que inclusão. Era muito presente e era a arte que a gente buscava. Tem linda, mesmo que esses fotos, que na época, o primeiro espetáculo da gente, quando a gente dançou, era um espetáculo de 50 minutos, os primeiros, um guato, com luz, feminino, tudo espetáculo tem direito. E a gente ganhou um prêmio, uma cena, com 30 mil reais, com 17 mil reais, a gente fez o espetáculo, que durante cinco anos a gente dançou ele, viajando-se fora, a ordem do médico cultural foi muito em função do trabalho. A gente foi apresentar para o Lula, quando ele tinha logo um exemplo que ele tinha sido forçado, e foi um evento sobre a questão da diversidade, e a gente foi convidado para apresentar. Estava o Lula de Humberto Gil. E eles viram pedaços, eles vão ver os pedacinhos, e eles viram, e acho que depois disso, foi tão bacana, foi o reconhecimento da companhia, se encontra uma companhia artística, que vira para a questão da diferença, que a gente recebeu em 2004, em nome da pensária, eu e o Rogério, que vocês também vão conhecer mais o Rogério. E aí é isso. Então eu vim falar um pouco desse meu espetáculo, mas antes disso, eu tenho que falar da formação. Como, né? Porque a gente não monta uma companhia que está há 24 anos assim, do nada, né? Tem todo um processo para chegar, tanto meu, quanto das pessoas que fundaram comigo, né? Eu vou falar um pouco mais do meu, mas cada uma que estava ali, que fundou a companhia, são fundamentais para a gente ter conseguido chegar, né? Não chegar aqui, mas o processo mesmo. A gente teve um diferencial na época muito grande na questão do tipo de trabalho com arte, com a diferença, né? Então, é aí eu tenho que falar de Angel de novo, não sei se você já falou de Angel ou não. Aqui tem uma turma bem inspirada, para mim é de um antes que todos já ouviram falar, mas tem mais gente aqui que pode falar. Então, a Marila fez faculdade, eu fiz escola, porque na minha época eu entrei em 1988, se vocês querem entender, é escola de algum ano. Na época ainda nem a faculdade começou aqui na época, em 2000. Enfim, tanto eu não fiz na faculdade, tanto eu não fui na faculdade, mas eu não fui na faculdade. Eu queria ter uma faculdade de dança, imagina, uma clínica, eu também queria, mas não era uma das minhas coisas. Então, Angel foi realmente um divisor de águas na minha vida. Eu não fui fazer, eu tinha 27 anos já, a gente teve filho. E acho que sempre teve essa coisa, essa ligação muito forte com a dança, o movimento, já era química, formada, fazer pesquisa. Mas a Cic falou muito forte. E eu me lembro que, conta um pouquinho, rápido, a história é longa, mas eu não sei, tá bom. Porque eu estava formada, eu ia trabalhar. Sabes que ele falou isso, para vocês verem a dimensão do que foi fazer escola de Angel e como ela cuidou a minha vida. Eu já era formada em química e tinha me servido na faculdade para trabalhar no Sousa Cruz de Cigarro, né? E eu ia trabalhar com pesquisador, já estava tudo certo, de assinar o contrato. E aí eu tinha um querido, eu tinha até os outros meses, uma coisa assim. Eu tinha que deixar na creche da própria Sousa Cruz, ainda lamentável, não sei o quê. Aí eu cheguei em casa e estava tudo certo. Eu cheguei aqui no Marinho, que também era química, pesquisador, Marinho, que ia ser um megaúdo. Foi isso, né? E era muito apaixonado por o que ele fazia, o grande pesquisador, o professor. Eu achei que hoje não, tudo bem, né? Vou, mas... E daí, vou chegar lá e vou deixar o Pedro na creche, olhando para o teto esse tempo todo. Porque antigamente era assim, não eram as creches que eu vou fazer de novo, mas é da ilustra, né? Então, ficava lá o bebê. Eu não sei o que deu nele. Ele disse, olha, ele diz, desiste. Não pega esse emprego, irmão. Eu sei que você é uma boa química, que você vai trabalhar bem, que você vai se retirar, mas você não é apaixonada pelo que você faz. Eu sou apaixonada pelo que você faz. Eu sei a importância de você se apaixonar pelo que você faz. Não pega esse trabalho, não. Você vai ganhar mais do que eu. A gente vai precisar desse dinheiro, você não vai poder sair disso. Não vai precisar do que você gosta. Vai ir atrás do seu sono. E aí eu fiz a prova do Brasil geral e pela fisioterapia também, porque tinha essa questão do movimento, né? Eu tive uma outra pessoa que me ajudou muito. Na época, eu passei entre os dois e fiquei na Bíblia. Aí eu cheguei com uma amiga ali, não, porque eu vou tomar tudo, fisioterapia, dança assim. Mas você vai errar pela segunda vez? Você vai fazer fisioterapia? Nada contra a fisioterapia, mas pela minha, até hoje, que era meu, talvez minha grande paixão mesmo, era a dança. E aí descobri que além da dança, que é a dança, que é o processo de criação. Então, aí fui o Dangel. E Dangel, o que eu, assim, eu sempre contei, que eu aprendi a lidar com a minha diferença primeiro. Porque eu tinha 27 anos, não tinha uma formação de dança, fazer de dança o que eu gostava, né? Naquela época ainda tinha o peso do balé clássico, acho que hoje em dia já me deu bastante. Eu ensino a mim. Você não ser uma formação clássica, você não ter, eu sábado, o balé clássico, era uma coisa muito determinante, se você dizer, eu sou baralhinha. Mas aí eu entrei muito tímidamente, achando que eu ia me dedicar mais à parte terapêutica mesmo, na operação motora, e tá bom. Mas aí fui indo, a bailarina foi surgindo, o coreógrafo foi surgindo muito forte. E eu digo isso assim, mas como é que foi possível? Porque eu aprendi a lidar com a minha experiência, com a minha estrutura, com as minhas possibilidades. Não uma possibilidade de uma bailarina que a gente vê e acha que tem que ser igual fisicamente, ou de abertura, de movimento, de capacidade, de coordenação. Então, o balé é um desafio muito grande, e ainda era muito forte isso, e a dança contemporânea já tinha a sua força, mas... E é isso que eu digo. Aí eu acho que aprender a lidar com a minha diferença, eu pude perceber a diferença do outro. As diferenças, né? Porque eu acho que é isso, o sino do movimento te dá isso. Você perceber as diferenças, as diferenças de cada um, as qualidades de movimento de cada um. na questão da qualidade de movimento, foi muito forte pra mim, né? Eu tinha uma qualidade diferente, bem diferente de mim, da rainha, da minha... Aliás, a gente vai cantar um, me ajudou um aqui, meu braço direito também é tudo. Ah, depois, você se aperfei, né? Eu fiquei, tá bom. Então, é assim, eu fui vendo que você vai rapidando o seu olhar, a qualidade de movimentos, e não necessariamente uma crítica, e sim a qualidade das diferenças dos movimentos. E isso, eu digo, por que também foi tão fácil? Não é muito pelo processo da dança contemporânea, que eu acho que a dança contemporânea é um processo de pesquisa. Ela não tem uma técnica definida como as outras técnicas, dança moderna, clássico, jazz, e assim, tá a sua definição de longe. Porque a contemporânea não, eu acho que mais que eu defino no temporâneo, é a possibilidade de pesquisa, de você criar a partir da sua própria estrutura, isso foi muito pouco claro. Eu me encantava, eu sabia que por isso que eu podia virar bailarino, eu acho, né? Mas por que eu diria isso? Isso foi o que eu aprendi na jovem. Aprendi no seu divino, né? Duram quatro anos de vivência intensa, da minha estrutura, do outro, da ideia de troca, de observar o outro, de ser observada, de lidar com a sexualidade. Em 1950, ou de 59, talvez, ela abriu a escola, lá em Minas, junto com o Paulo, talvez vocês já sabem o quanto dessa história. E nessa escola, ela foi uma escola bastante de balé clássico, mas já com perfil, um pensamento moderno, né? O Paulo, o Géu, e ele já buscava ideias de pesquisa interessantes, de como é que o corpo faz o movimento, como que se dá, não simplesmente repetir passos do balé clássico. Então, a gente já se perguntava como fazer, né? E a Géu, não sei, ela ia começar, porque tem até um deprimimento dela aqui, que se farei, e eu procurar na escola, algumas pessoas com deficiências, com corpos ímpares, com corpos diferenciados, né? Porque aqueles que queriam fazer balé. E ela acolhia. Ela não simplesmente dizia, não, aqui, o Klaus achava estranho, né? Mas a Angela sempre se viu aberto para ele, sim. E acolhia. Primeiro ela dava aulas individuais, depois ela voltava na turma, com todo mundo. Ela não fazia uma turma para a professora, com deficiência. Aí essa pessoa ia apoiando, né? Uma das possibilidades dela, dentro do desejo dela. Porque ela tinha desejo de fazer a aula. Isso que é o mais importante, né? Aí tem o depoimento dela aqui e eu aqui. Ainda em Belo Horizonte, surgiram pessoas com problemas os mais variados. Desde o comecinho, meu trabalho possuía uma conotação terapêutica, o que era bastante inusitável na época. Não sei exatamente por que essas pessoas me procuraram. Só sei que, através da dança, e de uma maneira bem peculiar de abordar o tratado de ser humano, fui distribuindo os imensos potenciais terapêuticos no movimento. O resultado, desde o começo, era excelente. Através da dança, descobri que tais pessoas aprendem a conviver melhor com a própria vida, dando assim maior qualidade à sua movimentação pelo mundo. Então, ela estava preocupada com o movimento de cada um. E não com a deficiência. Mas todas coisas. E viveu em ser humano, para ter uma qualidade de movimento também. E através da arte. Porque era através da dança. Não é um trabalho fisioterapeuta, que é muito importante. Mas tem coisas que eu fui aprendendo, depois de um tempo, que vocês não aguentam mais fazer a sua vida. Queria dançar, queria lidar com a vida. Com o que é de todo mundo. Porque eles também são do mundo. São de todo mundo. E o que se vê. Então, desde o início, a Best, que vocês vão conhecer aqui, se der tempo, falava assim, a gente nunca lidou com a palavra ilusão na história. Então, nunca excluímos. Então, a gente tinha anão, tinha pessoas com deficiência visual, tinha diversas, na turma contra o mundo. E ela ia dando o jeito dela, de essa pessoa, não ser excluída. Porque o que é excluída? Eu não tinha que falar com alguma calma assim. E isso a gente já aprendeu assim. Olha que interação. Isso não existia, né? De preocupação da inclusão. Quer dizer, claro que as pessoas chegavam e já estavam lá. Eu acho que isso que é fundamental também, que é quando eu fui fazer, né? A inclusão, ajudar nesse lugar da não exclusão e de fazer junto. Não separando. Então, criar uma companhia com pessoas com o serviço, não é? Mas aí, além disso, eu não sei que eu boto o vizinho, mas outra pessoa que foi muito importante nesse processo, que vocês vão vendo que foi minha transagem, que foi a Beth Caidão, que é uma bailarina, que ela vai se apresentar depois, tetraplégica, e que eu tive a oportunidade da vida, das nossas vidas se atravessarem, de conhecê-la numa oficina de contato e realização, em 1921. É um dos primeiros registros, acho que começou em São Paulo. nós em Rio, tivemos o primeiro romance de contato, veio com o Rio, com o pessoal que veio da Califórnia, que a Beth tinha feito aula lá, e convidou para dar uma oficina aqui. E, um dos professores, era um dos estudos, e ele era tetraplégico. Então, eu vim de contar com a professora, e ele era professor, nós éramos valentos. Olha o que aconteceu. Isso já faz tudo diferente, gente, já tem uma interissão de valores, e eles falaram, ah, isso foi em 92. Eu vou contar um videozinho da Beth, que eu já falei muito. Vocês vão ver um pouquinho. Aí tem um videozinho de uma pesquisa. Você já pagou a mulher. Acho que é, já pagou a mulher. Então, nesse vídeo, vocês vão ver a Beth, depois eu vou dizer um pouquinho sobre a importância dela. O Lúcio e eu, quando ela me chamou para fazer uma pesquisa e filmar o seu livro. e ele foi a professora. Aqui não é a aula, é só testigos. Pode pôr? Pode. Ah, não tem som. É, não. Está dando para ver? É, não tem som. É, não tem som. É, não tem som. É, não tem som. Vai falar para mim. Para não, quer começar? É, não tem som. É, não tem som. Eu quero que não. Essa pessoa está jogando a forma dela de uma outra pessoa que está sentada no chão. E eles estão me dançando com os corpos de mim próximos do dia. Ah, não tem som. A pessoa que está sentada tem uma leve de vontade e a cadeira é a pessoa que está na cadeira que está no chão que não vem para ver. A pessoa que está sentada em cima da pessoa do grande não aperta o chão agora. Está com duas pernas apertadas e a pessoa que está no chão. A pessoa que está no chão primeiro é a pessoa do grande não pode estar no chão nas pernas que é a pessoa. da outra hora que é a pessoa do grande não treina e a pessoa não pode estar no chão. A pessoa que está devendo entrar no leitamento tão longe a ver de braços e a pessoa não aposentou a pessoa na época de família que é a pessoa que está no chão. A nossa pedida é uma bomba da nossa samba. Pode ser um pouco mais ou menos. Pode estar sendo avançada. Deixe avançada. A pessoa que está de medo da violência que está no chão. do chão ela está encostada com os postes e ela nunca é uma pessoa aderente. Tem a pessoa de preto que é a pessoa que estava no chão na cena dele e se alguém de novo ela está sentada em cima dele. A pessoa que estava no meio passou para frente para... Está avançando. Agora está avançando. Está avançando. A pessoa de preto está com a cabeça e ela nunca é uma pessoa de vermelho. A pessoa de vermelho está sentada com os pés na parede e coloca os pés na parede. É uma sala com um colchão de pés e através de duas paredes grandes. A pessoa de pés coloca com um de velho por trás e a pessoa de preto deita está pegada para os no chão e a pessoa de vermelho está com os pés na parede deitada nas pessoas e na pessoa de vermelho. Então, aí é contato de diversas formas. A gente... Vocês já fizeram contato? Tudo... E tudo... Patrocínio. Você viu quanto a gente usou a parede, a cadeira, o búss e a gente... Ele é o nosso professor. Olha que dá. Olha que espetáculo, né? É. E aí a Beth, depois estou continuando. Então, a Beth pegou esse vídeo, só para vocês terem a referência do seu trabalho, pegou esse vídeo para Brasília, Hospital Sara, Espanha em 93, para o grupo 4, e mostrou esse vídeo. É um hospital de recuperação motora e terapia... Não, é de recuperação motora. Principalmente para pessoas cadeirantes, mas tem. Tem também PCD, tem condantes, mas é bem variado. Mas tem um setor de lesão medular. Se o Bruce teve uma lesão medular, depois, se eu for montar aqui, eu não entro. Tá, só para você saber, lesão medular, você pode ser tetra, paro. E no caso, tetra o quê? Porque a série dos quatro membros. Os dois braços e as duas pernas. E no caso do Bruce, era tetra. Ela não, era ainda tetra. Ela tem que fazer o resto do braço, né? Sim, porque o tetra tem um diferencial também. Tem o tetra, que é um nível mais alto, que aí não tem o braço não levando. E não tem... Ele tem menos pinça, você vai acertando mais o braço. Então, a primeira coisa a ser afetada é o tríceps, normalmente. No caso do Bruce, tinha o tríceps preservado, mas a mão dele já tinha algum comprometimento. Então, por isso que ele podia fazer essas coisas. Vocês vão ver um tetra depois que não tem. e o Sara tinha esse setor da lesão embalar e a Beth levou esse vídeo pra lá. E eles achavam interessante, porque é um hospital muito avançado, tinha artes, tinha parte das clássicas, pedagogia, psicologia, até hoje, sempre foi uma referência. Na época, ela tinha muito grande, né? e aí, ele falou assim, é interessante, a gente vai dar uns pacientes aí pra você trabalhar um pouco, então, vamos ver o que que dá. Eu sei que os pacientes amaram, eles conseguiram depois, ah, é uma pena, tem o depoimento da Marília, que é lindo, que viu como ajudou na fisioterapia, como ajudou na recuperação, né? Então, é um processo multidisciplinar lá. E aí, ficaram tentados, falaram assim, ah, mas vem cá, tem mais gente que faz igual a você, a gente podia abrir um concurso, então, porque era muita gente pegando um jogador de dança. Ah, tem sim, uma escola inteira lá no Rio de Janeiro, que era todos nós formados pela Anjel, porque, ah, detalhe, a Beste foi da minha turma da Anjel. E aí, a amiga Tereza, você tem que vir para a Anjel, eu não sei o que, eu estou precisando. Aí, eu fiz o concurso, passei, mas, eu fiz cinco, passaram, foram três contratáveis. Aí, eu fiquei, aí, por isso que eu trabalhei no Saga, com o Animate, e eu tive que voltar porque eu já tinha filho, marido, e a gente ia mudar para lá, não mudou, no resumo, tive que voltar para o Rio, e aí, me perguntei, com o Rio, foi muito interessante porque, eu cheguei no Rio do Nome, no Rio, ela trabalha com o DICC, que pessoa boa que ela é, que querida, meu Deus, você vai ser uma pessoa maravilhosa, não sei o que, ai, mas eu tenho a gente que é do que você faz, eu fiquei apavorada do que, eu estou assim, eu sou igual, todo mundo, não sei o melhor que eu trabalho, foi muito interessante, eu tive muito essa clareza, eu falei, não, eu não quero esse rock, para mim, porque eu não acho bom para ninguém, para mim, nem para, porque é uma coisa de segregação, e falei, não, ai, eu montei uma companhia para o Instituto Franco, que é, Mariana conhece bem, durante o meu aula, e não fui trabalhar direto, eu sempre fui dar aula, só individual, mas ai, a Bete apareceu de novo, na minha vida, a gente montou uma aula de dança, consciência do movimento, para pessoas com e sem deficiência, sendo que eu e Bete, eram mais professores, a Bete Caetano, eu não falei, que era tetra, muito velho, que trouxe gru, vocês vão ver, dependendo, ela foi maravilhosa, ai, ai, eu comecei assim também, dando aula junto com a Bete, ela era professora, e ai, apareceram as pessoas com deficiência, com outras cem, ai, apareceu o Rogério, um droga, minha vida, eu também vou conhecer ele, e ele, também, uma pessoa que ele, foi um dos ensinadores, para passar junto comigo, com Andréa de Sorinha, e Fernanda Rocha, que é cadeirante também, Andréa não, e a Bete acabou não querendo, essa história de ter que ensaiar muito, ela queria ser livre, ah, muito ensaio, muita coisa, não, não, você vai fazer essa companhia, que eu vou ficar livre, de danção, sem ter que ter, é porque eu queria ensaiar, queria ter muito, e a Bete foi assim, rebelde, ai, tá bom, o Bete foi, e nisso, o Rogério, não queria também, mais dançar não, porque ele vinha, ele era ator, formado já, ele também, cadeirante, tetrapléstico, tinha sofrido, pólen, quando era bebê, nove meses, mas nisso, a alma de artista dele, dá pra lá, o Rogério, era uma artista, é, e, não, tá bom, vamos lá, aí, ele, não, não vou querer dançar, mas, aquele vinha, foi ator, depois, dançou com a Rosângela, na verdade, ele, a Rosângela Bernabé, começou a introduzir a dança, em cadeira de roda, mas, ela era fisioterapeuta, era mais um trabalho terapêutico, não é artista, mas, mais terapêutico, muito artista, em dizer, o Rogério, dançava com ela, tinha se desencantado, não, teve que fazer a aula, pra manter a cor, não sei o que, mas, aí, ele começou, um dia, né, aí, fizemos uma coreografia, que vocês vão ver aqui também, a primeira coreografia da companhia, a segunda, aliás, porque a primeira foi com a Andréia, e a Fernanda, nessa pesquisa, aí, o início que a gente já tinha, busco coreografias, e fazia, ah, Tereza, vamos montar um grupo de dançar, grupo não, para deixar uma companhia, aí, montamos a começar, no ano 2000, mas, com esse objetivo, de trabalhar com a arte, e não para terapia, e não para recuperação do grupo, o Rogério já, dançava há muito tempo, tinha, na época, na época, trinta e tantos anos, de relacionamento, com o mundo também, então, um período, né, em tudo, tudo bem, até atingir, até montando o meu pulsar, e aí, o primeiro esperado da companhia, deixa eu ver, o baterinho, se for uma breve, ah, tá, só para dizer, que, nessa oficina, que a gente criou com a Beth, a gente teve também, muito importante, que eu acho importante, também, sem saber, a gente trabalhou com um processo colaborativo, desde o início, as pessoas iam, a gente tinha alunos da PUC, de desenho industrial, que queriam fazer um produto, tinha se interessado, conhecia a Beth, lá do CGI, você vê um centro de vida independente, que é na PUC, ah, posso ficar observando, quero criar alguma coisa, tá bom, e isso ele passou para a gente nove meses, observando, fazendo aula, porque foi muito importante, ele vigenciar a aula também, timidamente, não foi, muito tímido, e ele criou umas faixas elásticas, que a gente chama, muito interessantes, mas ajudando mais no processo de consciência, de percepção, foi o trabalho da gente, é a grande percepção, o trabalho da gente contemporânea, da Angel, é a grande consciência do momento, das percepções, que hoje em dia, se titula muito somática, mas somática na arte, visão do arte, por isso eu preciso trabalhar, com a ideia de percepção, do movimento elétrico, ou a consciência, e aí essas faixas ficaram lá, e elas eram muito interessantes, e aí nisso, a gente começou a descobrir, que eles podiam se deslocar com elas, a Beth já tinha saído, dando espaço, e começamos a trabalhar, com essas faixas, e eu vi que era muito clássico, muito interessante, e aí, poxa, isso gera deslocamento, mas no chão, sem cadeira de volta, e eu achei muito interessante, o desafio da gente fazer, a gente já estava, todo no chão, eu vi o chão, com um corão de peso, e aí está bom, começamos, então acho que eu já posso, mudar o primeiro, não, vamos mudar as faixas, segue o roteiro desse rio, nessa numeração, porque aquelas, então, então, isso aqui, gente, vocês vão conhecer um pouquinho, das faixas, que virou parte, do primeiro espetáculo da gente, ela vai ser fundamental, aí vocês vão ver, e depois a gente, eles vão ver, assim, essa pessoa, tá bom, o meu Deus. Então, a pessoa, cansou, entretida, não, não, mas o meu Deus, não só o rio, essa pessoa, tá segurada no chão, a palavra, nueve, que dá pra chão, isso esta em passagem, eu imagbro, de um dos rios, e um dos rios, para trás, traz irreversos, as pessoas também me ajudam a ser esquecidas para esse prazer e está fazendo a medida bem para frente. Agora, ela colocou uma estrutura em minha infância. Essas são as faixas de deslocamento? São as mesmas versículos que falam para ser esquecidas no azul, que estão se juntando pelo chão. Então, a gente entrava em cena assim. E aí, as pessoas perceberam que são duas pessoas que trabalham com cada uma em uma dinâmica diferente. Você quer a ideia também. E a primeira mais ilusitada que tinha que entrar assim, era o Rogério com o Elinaldo. A primeira forma mais, são duas pessoas com a perna de um e um tronco de outro. Ele na cabeça do outro. Olha, para o nome desse. O que? É a gente vai começar a aposidipos. Você tem que viver em duas partes. Foi o primeiro nome da companhia. Aí, eu vou mostrar, a gente pode seguir adiante para o próximo. que é a saída das coisas. Ele tinha que pensar como sair do palco. Né? De uma forma interessante de artista, de movimento. E aí, então, acho que eu fui mais adiante. Então, olha só. Vamos daí, ó. Aí, ó. É uma forma de... Vocês vão ver uma forma séria. É uma forma séria. É uma forma séria. Tem um plano agora abriu e dá para saber mais pessoas no espaço. Tem uma pessoa, tem duas pessoas em pé, com as mãos para cima, se direcionando para a esquerda. Uma outra pessoa levanta e está fazendo as mãos também. E tem, atrás, dois maestros com um... E pode continuar. Aí, são dois aéreos. Se você dizer que tinha uns aéreos no espetáculo. Então, vamos lá. Uma pessoa, no fim de uma cena, aparentemente de tomar uma roupa branca, entra... Entra sendo um grande conversão com os seres perfeccionados. Aparentemente, ela comenta na visão de uma outra pessoa, deitada com três recílios que eles estavam no corpo. Então, é um super close nessa pessoa, que está sendo verdade. A liberta é uma noção e agir, e entende. Essa pessoa, que a gente não faz ninguém. A gente pode falar. Acho importante, na segunda cena, ali foi essa noção que a gente criou. Dentro da pesquisa, genial. Malagude. De repente, pensaste lá dentro. A gente vai... Aí, sim. É a solução. Eu não dei, não. Foi na pesquisa que foi surgindo. Não é isso. E todo mundo aprendeu a fazer o paraquedas. Isso é. E quem estava... E quem estava sendo puxado são justamente as pessoas que não tinham ocupação, precisariam da cadeira de rodas, né? E que tinham garra também. Não. Isso é um detalhe. Não era sério. Garra pedida. Se fosse uma pessoa comprometida com a mão, não tem força para sair. Aí, no caso, a maioria tinha essa pesquisa. Isso é muito interessante, porque a gente está criando em cima disso. Não. 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 Não tem problema. Aí, o que acontece? A Renata, ela teve paralisia cerebral e ela tinha um corpo bem comprometido no sentido de patarate. De patarate. Sim. Tem uma pessoa... Mas tinha muita espacidade. Espacidade é uma contração involuntária com o corpo, sabe? Quando a gente vem da visão cerebral, às vezes na visão medular. É porque isso é no cérebro. É acertado no cérebro, não é na medula. E ela tinha toda uma estrutura muito em bloco, muito firme, muito... E ela foi a primeira pessoa que eu atendi, que eu fiz algo comigo no vidro, quando eu vou ver com Sarah, a Renata. E ela queria muitos aguardarinos. Bem meninas. E aí... Só que quando ela saiu, tinha... É difícil, às vezes. Ela saiu... A gente já tinha montado as faixas, todo aquele primeiro quadro. Ela voltou. E o espetáculo já estava praticamente pronto. Eu falei assim, não, mas a Renata ali está ali em cima. E aí, a ideia da não-exclusão. Ela não iria conseguir fazer o que a gente tinha previsto dentro do espetáculo, que a gente tinha criado, né? Mas me encantava a qualidade e a facilidade dela. Ela é plástica. Ela está toda relástica. Tanto que o Gilberto Gil, quando viu a Renata lá... Gente, vai ser bem bonita, linda, toda espumosa, né? Sabe? Ele lembra dele comentar. Sabe? E aí, eu pensei... Cara, você vai fazer uma coisa com a Renata. Aí, de novo, a CUP. O Guilherme já falou para a gente o Fernando, a sua época, que criou essa faixa volante. Porque ela não iria poder fazer esse movimento sem ela. Ela tinha encurtamento de lombar. Aí, a gente criou uma espuma e chamei a Claudinha, que se me conheceu, maravilhosa, o Dangel. Que, por favor, a Renata, todos os trabalhos com a cidade, junto com ela. Quer dizer, a qualidade da Renata que me interessava. Claro que a Claudinha me interessava também. Eu não acredito. Sim. E para a Renata, a Claudinha foi um desafio muito grande. Porque ela é mais pra hipotônica. E ela fala. Tem uma dissertação muito linda de como foi importante ela adquirir essa força da Renata, né? Isso. E aí, o Renato Machado, maravilhoso, Caminador maravilhoso, criou essa prancha. Eu que puxava na época, meu espetáculo. E aí, eu puxava a prancha para poder estar em cena. E aí, criou essa luz de inverno. Aí, quase continuou. E aí, a gente buscava essa ideia de facilidade. A Claudinha tentando, né? E Renata. A gente buscava essa coisa. E os aéreos, desde cima, também trabalhavam com essa qualidade de facilidade. Não era aéreo de circo. Era um aéreo de qualidade. É aéreo de circo. É aéreo de circo. Agora... Aí, tem as luzes. É, é muito lacão. Tem uma pessoa... Um aparelho de aéreo. Ela tá rodando... Acho que... É isso. Deu fazer uma ideia? E a prancha aqui da Fernanda, que foi parceria com a CUP. O meu trabalho foi colaborativo, por quê? A gente não chamou Guilherme, né? O Guilherme, ele simplesmente foi vendo o que interessava a ele. E foi criando. E dentro do que ele propunha, a gente também trabalhava dentro. Então, foi essa a ideia de um trabalho colaborativo. O da Fernanda, não. Foi um trabalho específico. Precisava. A gente já precisava de uma aula que pudesse trazer a Renata. O que você vai contar? O que você vai contar? Essa é a prancha, ok? Depois a gente deu pra Washington pra adiantar esse trabalho. E eles, a gente, quando viu todos os... Que eu falo... As hospedagens no Sherwood, no Sítio Estrela. Eles seguiam a prancha. O que é a prancha? O que é a prancha? Essa azul aqui... Oi, prancha. O que é a prancha? É. Aí eu falei assim... Mas o quê? Pra gente dançar na prancha? Não, a gente quer uma cena. Porque eu achei bacana essa prancha. Ah, sabe? Você usava a prancha. Eles queriam fazer... E eu puxava. Aí... Ó, tá vendo? Essa foto dela é prancha. Ela tinha rodas? Tinha rodinha embaixo, não? Tinha rodinha embaixo. E aí eles viram, eu mandei um vídeo. A razão. Eles queriam achar uma coisa deles, entendeu? É, não. Aí eu falei assim... Ah, tudo bem. Eu levo. Então, a gente fez sadia. Eles deram 17 pessoas. Eles queriam fazer o quê com a prancha? Uma outra coisa. Eles acharam a ideia interessante. E queriam usar numa outra... Não era pra gente. Ah, tá. E a gente conseguiu 17 sadias no xélico. E um estrela. Cara... Isso é muita história, gente. Uma prancha. Ficava prancha. Ficava prancha. Ficava prancha. Ficava prancha. Ficava prancha que eu vi... Era bom fazer. Vamos fazendo, vamos fazer. Acho que agora... Ah, já, eu tenho que me achar. Cuidado com a bichinha. Isso não fazia parte do roteiro. Não, eu não sei. É. Então... Aqui eu acho que vou mostrar um pouquinho. porque aí depois da Renata o que acontece? acho que vamos adiantar volta já vou dizer não vou aí o espetáculo continua a prancha sai a prancha sai e volta a gente está rodando a gente está entrando puxando o tecido e a outra pessoa embaixo está sentada o plano está aberto a gente está indo os aéreos puxando três pessoas e duas pessoas que estão fazendo o tecido uma conversa aérea e elas estão de cabeça para baixo e aí essas pessoas estão atravessando o palco na restante das pessoas as pessoas estavam arrastando as pessoas que estão ficadas par e agora a gente está fazendo um movimento muito leve que levantando as mãos para a frente e estão fazendo mais esforço para adicionar o joelho para tentar arrastar as pessoas que logo elas conseguem e também vai arrastando para fora deixando o palco distante da nossa visão então só para vocês entenderam que essas pessoas são as mesmas que saíram então foi uma solução para trazer as vendas de volta para a cadeira e aí as outras não sei se continuou aí as outras voltam também se arrastando pelo chão no mesmo nível de todo mundo e aí é um pouquinho constata essa foi ainda movimentação que a gente foi criando com pesquisa e aí é uma qualidade de água que a gente chama a gente busca a qualidade de água só para ver é que é uma qualidade de água do povo é a gente não esquece essa sensação de água e as variações e agora a impressão aí o povo vai pressionando no chão vai é toda uma preparação é a tela que se vai precisar é a voz e se vai sentar e a voz vamos lá a voz que a gente vai em vez de ser o rio ou o rio estão levantando todo o tronco e estamos sentados vem só para ajudar a gente vai ajudar a gente tem sete pessoas que estão a gente a gente se não esse aqui é o Rogério gente esse aqui é o Rogério o Alamute que era esse título que a gente chama foi criado então esse ciclo foi criado com frases de cada um sendo que a frase do Rogério me chama muita atenção todo dia faz a frase no chão usando apoio qualidade suspensão tudo que a gente já viu com a senão e aí o Rogério criou uma frase um dia que eu achei interessante entre o meu pedido na dança moderna frase a história é a cidade moderna é peso ele achava ele não estava indo mas ele achava ele não se dança também não e aí bota a frase do Rogério e aí vou mostrar só a frase do Rogério então aí esse ciclo cada um fazia essa frase fechei encontros desencontros as frases da Andréia virava para um lado virava para o outro não era por isso tão calmo não todo mundo fazer a frase junto com ele pode parar pode parar pode parar pode parar você acha que uma roupa da casa não lembra do projeto é muito interessante esse movimento aqui que vocês veem que quase não dá para perceber para ele fazer ele tinha que fazer porque ele não tinha os príncipes não tinha da aldeia eu tenho eu só não me achava só então e quando eu vi aqui um pouco tão interessante aí você já até conduziu ele vem de impulso para ele poder jogar o braço para a frente é difícil até o pessoal aprender penário porque queria essa qualidade dele bom só que antes disso eu vou contar eu falei por que eu vi isso? porque ele foi pegar o celular dele aí ele fez assim para pegar o celular que era de de esse aquele aí foi acho que eu quero tentar falar disso aí ele me disse é interessante o movimento você fez pega o celular de mão para ver eu estou partando você quer que eu pegue para lá aí o seu meu doutor fez todo o movimento assim não eu já não queria que é aquele do movimento que eu chamo de tetrapléstico de ser esculhambado eu falei não tem aquele movimento que está todo tem tensos tem dinâmica eu ainda tenho que ter tem fechado eu tinha que saber qual eu me organizando tentando organizar o movimento para estar mais dentro do padrão normal isso é aquilo tem certeza que eu tenho aí que eu fiz fazer o movimento e aí ele de noite queria agradecer que ele tinha valorizado não que ele não que ele tinha valorizado o movimento dele porque ele sentia realmente bailarindo agora com o movimento dele não com o movimento que ele tinha que fazer bonito mas isso não é invalido o que ele fez o que é muito interessante que nem a gente tem que também se organizar trabalhar um monte de coisa mas você tem ele tinha agora a possibilidade de expor então não valida que ele pesquisou interessante isso então ele podia fazer isso e ele podia também tentar se organizar mais e fazer mais de acordo que ele que não era fácil para ele mas era bacana era um desafio os desafios são importantes e foi desafio para os maraínos aprender esse movimento e sair claro é verdade aí a gente trabalhava tudo isso que me interessava reveração Deus não entendemos para o o o o o o o Obrigado. 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 Eu tô com uma raça chave, né? Tadinha! Eu acho que quase não quero começar! Bom, aí foi assim... E aí, depois, você tem no rumo. Eu acho que não tem com a raça que tem. Olha, tá assim! E aí, ah, não tem aquela inflação, não! Aqui é muito bacana, porque esse rum, então, porque você vem com o rumo. Tadinha! 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 Aí é toda uma conversa, se usa muito escrituras do corpo do Rogério, e aí também a ideia, de novo, é o pé do padrão, porque o Descente é muito amigurado com as mãos, e aí o desafio, essa manipulação se atingiu com os pés, e eles tentarem se entender que não era nada fácil do Arnaldo. O Rogério tinha os equilíbrios do trombo, que na verdade o Arnaldo depois contava, o Rogério, que ele ficava à mercê do Rogério o tempo inteiro, e ele ficava o tempo todo a mercê, e se o Rogério quiser sacanear, ele se chaneava. E era isso que eles construíram, e foi que ele deixei os dois para estudar, olha, quero apoio, rodar no chão, mande o laço com os pés, ele traz a mão, e eles, cara, eu só não acho nada, mas vamos adiante, eu acho que o Rogério, ah não, desculpa, pode passar assim, não é, é rapidinho. Ah, e o que acontece? Eu vou falando, é onde? Toda essa relação da deficiência e da deficiência, eu queria falar, porque eu sinceramente não precisasse ter a presença da deficiência, eu fiquei com a firma cabeça, eu achava quebrar um pouco também, porque todo mundo pega o deficiente, tem isso? Aí eu criei um boom, esse que eu estava falando, é um boom, quando eu fui meio de laborão também, né, e esse que eu dou um beijo. Então, aproveitando tudo, Tudo que a gente já tinha precisado, veio a manipulação, veio o deslocamento no chão, veio a qualidade de conexão, Aí eles vão no nível baixo, médio, até saindo alto, e Andréia sai de cima deles, sem botar os pés no chão, sempre tendo algo, ok? Esse, inclusive, é mágico, tá muito escuro, não dá? E aí, o tudo se conversa de alguma forma, não é? Aí esse é o último, porque é, eu não sei o que eu quero ver, desigualdo? E aí, o todo mundo passa, ó! Amém. 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 Sempre que estava escuro, tinha um bastão, um bambu E eu tive a impressão de que tinha algo no final desse bambu Que não era uma pessoa Depois eu vi que havia uma pessoa que eu acho que era você Havia algum objeto, alguma coisa? Não, era só um bambu Ah, já estou com a minha cadeira Fiquei com a impressão de que tinha algum bambu Um bambu, um lenço ali, uma coisa Fiquei com uma dúvida, na verdade, na questão de execução Dessa pesquisa e, enfim, para a apresentação Porque trabalhar com o professor que tem a necessidade de locomoção Existe uma estrutura da sala, na estrutura do espaço Porque a gente quer trabalhar e não tem possibilidade Então, como é que foi para vocês poder proporcionar esse espaço? Como foi? Se vocês já tinham alguns parceiros? Se vocês tiveram a partir da formação da companhia? É uma boa pergunta, você tem razão A gente primeiro falou que o SESP era acessível A primeira coisa é ter uma sala acessível Quer dizer, como tem uma cadeira, uma escada de 20 andares De 20 degraus Com 3 degraus não tem andares O Rogério disse que cadeirante não sobe de escada, não sobe de carro Para ele, a Bete já não A Bete fechava de 1 Mas realmente isso é importante Que se pudesse ter um elevador para o estirar Se fosse não andar Às vezes você queria subir 3, cara 3 de carro Não, não Mas alguém Porque a cada vez não é Você vai apoiando É preciso Mas não é o correto E não é também Mas, enfim, às vezes a gente já dançou em chaves Que não eram totalmente acessíveis Mas a gente encontrou o bom Em dançar Porque achava importante Ocupar aquele estirar Não todos os custos Mas o palmo O palmo, o banheiro A Regina pagou a obra Para fazer esse E aí você tem toda razão Aí quando a gente sai de lá A gente foi conhecer Lá e vinha de uma sala Que era a Cecília Que tinha só um vídeo E ela dizia assim Ou não, acho que essa já era direta Então, realmente Isso é uma coisa que tem que Mas ela sabe A gente tem que ter um chão Que nem da gente A gente trabalha muito no chão Não é de algum rinóleo Ou um chão de madeira Que não tem a par Basicamente é isso De ter acesso Não tem muita Precisa de nada Eu, pelo menos, acho que A mais a questão Há um monte de acesso E também Depende das questões Por exemplo, você tem um banheiro Acessível Você passa pelo menos Na cadeira Nem todos os banheiros Essas são muitas questões O Rogério tinha um acompanhante Ele não tinha o Cristo De um funcionário Então ele defendia De um acompanhante De 24 horas por dia Então, para ele Deu uma foto assentável Pedindo nas portais Então, cada casa juntava Algumas faziam cateteria Então, você não precisa Precisamente de um banheiro Precisa de uma sala Que a pessoa possa deitar Fazer cateteria Mas são questões De isso Que a gente vai É uma questão De você criar soluções Claro, se você pensar Mas tudo a gente resolvia A vinha tinha muito espasmo Do quadro A vinha Do quarteto Então, a gente tinha A preocupação De ela fazer cateteria Então, ela tinha que ser Logo antes Do seu catáculo começar Então, quando ela for fazer Não estava A bexiga cheia Porque dava mais espasmo E, às vezes, certas Nabilitações Atrapalhavam Mas, é isso A gente estudou Por isso foi muito importante Estar no sala Eu aprendi muito também Mas tudo a gente aprende O mundo precisa do sala A minha pergunta É mais em termos de Recepção Mesmo das pessoas Porque Vendo esse material Eu acho muito interessante Esses corpos Se apresentando Enquanto próprios vivos Porque Vinha de regra O que a gente vê Na sociedade São esses corpos inertes Sentados em cadeira Não se imagina As possibilidades Não apenas de ação Mas expressividade E me parece Que ao longo do processo Foi uma descoberta Em conjunto mesmo Muitas das próprias pessoas Não se imaginavam Nesse lugar Ou não percebiam Isso tudo E essa existência Foi incrível Mas o meu ponto é mais Como que isso reverberou Para quem assistiu Porque Suponho que muitos Que foram assistir Foram assistir Sem esperar isso Sem esperar talvez Não uma coreografia Para se adequar esses corpos Mas esses corpos Simplesmente editando A coreografia E aí você trouxe Até o exemplo Da moça Que fala Bota uma calça negra Essas provocações Como que isso reverberou? Então Esse meu espetáculo Atrás Que contém morando Praticamente Não foi isso Eu acho Sabia Tira deficiente Mas não é arte Essa terapia Hoje em dia Essas pessoas Não foram Mas foi de época 90 e 2000 A 2000 Não foram Foram pouquíssimas pessoas Até hoje Hoje em dia não Porque está aí não Aí agora as pessoas Estão mais interessadas Que bom né Mas que bom Porque a gente Tinha Mas muitas Outras pessoas Tinha gente Por exemplo O Bruno Rogério Elinal Não é que Tem gente Que o senhor Que saiu Do palco Sabe Da padeia Ficou indignado Como assim Mas por que Tem que ficar Dignado Até a chave Que o Elinal Estava tratando mal O Rogério Que estava Estando no pé E tal Saiu indignado No meio De nada Não Tem isso Antes Tem um outro Que eu tava Estando estranho Também O Rogério É Arrastado Mas o quê Tá Porque tem Capacitismo Né Sim Um lugar Não Não É interessante Que parecia O Rogério Mas ele Na concepção E aí Eu vou Deu A grande Dez Há 20 Anos Depois Que na época Criando Gente Não dá Tempo Pra você Descute YouTube Então 20 Anos Depois Quando eu Fiz a Acentação A gente Fez Online O Rogério Nos Estados Unidos E aí Saiam Coisas Que eu Nem sabia Na época De tantos detalhes Mas tem Isso sim A recepção Não foi boa Foi muito Difícil Assim O Rogério Não A gente Tá Na sétima Óbria Corográfica Outras Marina Ai A gente Põe Não tem Que essa Teres Não E Temos Dois Filmes Agora De Comércio De televisão Alguém A fez O Galão Pra É Tem Duas Perguntas Na verdade E aí A gente Sabia Que nesse Setáculo Tem A Deficiência Visual Nesse Isso E a Segunda É Dentro Todo Esse Trabalho Que você Quer Qual Foi O Ímpar Que foi O Seu Maior Desávito Que Exige Mais Descudo Nessa Descoberta Do Movimento É Na Primeira Eu Estim Reduzando Nesse Setáculo Não Tinha Ninguém De 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 Visual Depois A gente Teve A Moira Que Ela Entrou Depois E A gente Fez Uma Pesquisa Com Ela Onde Ela Nasse Vizinha Cidinha Mata Que Eu Amo Que É Paco Mas No Da Marina A Moira Era Sandinha Da Bete Ela Aprendeu As Nossas Nossas Ações Da Bete Bom Isso Só Bom pessoas que pensam na força que me faz alguém com deficiência, sim, poder dançar. Porque, assim, eu, quando eu li, como sim, como que ele consegue? Então, é que eu imagino essa mudança que você trouxe para a dança. É, eu acho que para aquela época, existiu uma das companhias do Brasil, que está na época, eu acho que a pioneira não viu, ela usando a questão de dançar como uma grande, mas o ponto do trabalho artístico, que é um espetáculo completo, acho que a gente está nesse sentido é pioneira, assim, de ver isso como arte, sim, também. Não que não fosse, também. E tinha outras companhias, mas eu acho que, assim, ao longo desses anos, como a gente, outras companhias do Brasil, isso foi se multiplicando, gente. Tem vários trabalhos hoje em dia, muito atômico, assim, tem pessoal do norte, na calça, da giradança, e hoje em dia é isso, eu acho que foi abrindo portas, e o mais importante é que os próprios deficientes se sentiam empoderados de querer acesso, de querer estar lá, de tudo dentro, porque, antigamente, eles tinham mais receio, não serem aceitos, de não ter espaço, de tudo, eu acho que isso que foi o que eu vi. Não se sentia artista completa, né? É, não se sentia artista, e nem isso, não iam nem fazer algo, iam nem estudar muito tempo. Eu acho que é uma maneira de fazer eles, é que eles estão em forma, no site, se eu tiver outras pessoas, mas hoje em dia, eles, tem o meu duplo protagonismo, pra mim, a do site, é a seleção, pra mim, todos nós somos protagonistas, não sei se vocês pensaram, a gente não tinha, não tem, mas muitos trabalhos, tinha aquela coisa, dele ser, e aí a diretora, não sei o que, no caso, a gente sou deficiente, mas o Rogério, todo mundo, a gente criava junto, né? Mas é importante, assim, a sala deles, o protagonismo deles, eles falarem, nada sobre nós, nada sobre nós, são nós, tem vários, nem tudo que a gente está vivendo, hoje em dia, não é? Porque é muito bom. E aí, esse espaço, né? Acho que a gente, junto com o Rogério, com a Andréia, com todos que vieram, a gente foi abrindo, assim, também, e a gente, então, acho que foi uma área de uma fonte, e fraulei a gente, muito super, né? e é bem, é, foi um desafio, gente, eu não sei, é um desejo de fazer, não sei se não está falando assim, não era assim, sabe? Se, tem que, é um desafio, tem que fazer. Ai, sim, isso é, tá bom. É, tem uma área de uma fonte, os movimentos, que a gente chama, quando a gente diz, era o, era o, se faz a água, né? Sim. A gente faz a água, e aí, eu estou vendo, eu não, se a pessoa, ela tirou alguma, alguma modificação, Provocação. Qual era a provocação inicial? Eu queria, eu não, 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 da ambientação, da plasticidade, eu trabalho muito com essa ideia da plasticidade também, acho que você faz um vídeo todo, né, acho que eles, 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 eles... Aí eu acho que sim, acho que é isso, é a matéria, a matéria que me interessava e a troca dessa matéria entre os copos, seja eles qual for. Não, é curioso porque vocês chegavam nos tédios, assim, no começo, que é, parece uma, uma união ali das coisas, eu acho que, assim, a visão misturada, você vai ficar estudando falar, eu acho que, me diz que é tipo isso, assim, muitas exigências, e aí eu acho que no momento quando a gente bota essa, essa comunicação, né, a gente tá lá a todo lado, a gente não tá aqui. Sim, e é tudo isso, eu fiquei criado, eu falei, nossa, eu vou reparar um cheque, eu tô no quadrão ali, um conjunto, né, da obra, e ele tem que ensinar. Ah, mas é isso, a força, cultura, impulso, peso, água, que faz parte da nossa cintura, né. É, uma pergunta, durante as apresentações, ou até pelos ensaios, quando usavam as cadeiras, três, ela é uma cadeira especial, modificada, se chegar a fazer alguma cadeira, tensão, alguma apresentação específica, ou era a cadeira de, não sei se tem um certo dia-a-dia, mas era... Olha, eu ia adorar fazer esse exercício especial, a gente. Não tinha dinheiro. Não, é... É uma cadeira de cada um, né. Claro que o Rogério, como ele já era ator, não sei o que, ele tinha uma cadeira leve, mas era porque era dele, entendeu? A Fernanda tinha que fazer com a cadeira dela, a Renata a gente conseguiu o apoio da Autobraz, conseguiu ter uma cadeira da Autobraz, mas a gente adoraria, né, ter alguém, mas a gente fazia, assim. Por exemplo, agora, os eventos de Renata, a gente precisava, antes de uma cadeira motorizada, foi feita todo o espetáculo misturado pra fazer alguma coisa, sabe? Bom, mas é uma proposta, acho que se tiver recursos, acho que é uma pesquisa que pode ajudar muito, tem muitas coisas, a dinâmica, não, 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 não. Não era nenhum... Bom, deixa eu te contar uma coisa antes, que eu fiquei pensando um pouco no que vocês falaram, né, e o seu depoimento, Tereza. Quando você fala muito em nomes, né, você cita as pessoas, você dá essa importância pra cada um, e o Rogério fala muito, né, desse lugar do corpo, desse movimento dele, e eu acho que você, com essa ideia de corpos ímpares, eu acho que você tira de letra essa questão do que cada um pode fazer. Eu fiquei me perguntando, qual que foi a sua maior dificuldade? Qual que foi o seu maior desafio nesses 24 anos de não estar? E ao mesmo tempo, qual que foi o maior aprendizado, sabe, nesses 20, mais de 20 anos de companhia? O que que você sentiu de mais desafiador, o que que você sentiu de maior aprendizado? A resistência e a dor, na hora, é manter viva a companhia por conta de todo, sem saber se vem refluxo ou não. O primeiro que eu tava foi no 27, mas a gente foi conseguindo vários editais, então, a gente quando vai conseguindo mais, aí vem os bailarinos, os que não deficientes, às vezes, então, mais trabalho do que o seu deficiente, porque tem um nível de exigência, um nível de não sei o quê, sabe, de ansiedade também, é complicado. Então, acho que mais foi isso, captar recursos e poder manter com qualidade, que é fundamental, entende? Você tem que ter um nível de recursos financeiros, até se você puder pagar a passagem, você puder, né? Tem que ter um nível de recursos. Tem que ter um tempo de processo. Tem que ter um tempo de processo. Tem que ter um tempo de processo. Claro que no início era maior, eu acho que os passos no mesmo tempo, mas eu acho que isso que me pesa, a gente lá é nova aprendizagem. Ah, gente, eu escuto. A gente aprendeu a escutar. Eu era muito, o Rogério falava que era culturadora de paraplégia, que era tão determinado em fazer, eu sei que você, claro que eu ouvi, claro, às vezes, né? Tem que escutar, né? É, quer saber. Mas era muito, e acho que isso vem cada vez mais, recebendo, ouvindo cada um e trocando mais. Eu acho que isso, e acho que isso é eterno. É como disse, eu acho que era isso que era um maravilhoso da vida que a gente tá sempre aprendendo. Eu acho que é isso, tá em atividade, tá sempre aprendendo. Realizar te ajuda muito. Estar na vida realizando, a gente tem que estar muito atento. Quem é? Senão, é difícil, aí fica muito difícil. Vamos botar a Betinha, que é tanto que se conhecerem a Betinha. A moira, isso aí. A moira tá... A moira tá... Ah, esse espetáculo é... É a releitura. Mas tô indo aqui, ó. É! Esse espetáculo, gente, foram nove anos depois da releitura do primeiro, que ele foi todo no chão. Porque o primeiro a gente não tinha a guerra pra fazer aquilo no chão, não tinha tempo. Aí eu tinha esse desejo. E esse foi tão brusco, não tenho certeza. Aí tinha até uma prancha, mas já mais moderninha. Eu sou Bet Caetano, sou cadeirante, sou bailarina. Faço parte da Pulsar desde 2009. Danço desde os nove anos de idade. Tive um acidente de carro com 23 anos e voltei a dançar cinco anos depois. Então, na verdade, a dança me salvou. Na verdade, ela me resgatou. Ela fez eu incorporar o meu novo corpo e daí a ter uma nova noção e um... E aprimorar, assim, tomar conta, né? Me posicionar quanto ao meu novo movimento. E agora, fazendo parte dessa reestreia como observadora do Por Trás da Cor dos Óreos. Em 2012, fui uma das bailarinas intérpretes desse espetáculo. Espero que seja, assim, muito rico, né? Tendo um outro olhar, me vendo de fora, através dos corpos dos bailarinos, com frases que foram minhas, criadas por mim. Enfim, então, é muito importante esse novo processo, esse momento que acompanha esse encontro agora. As frases são processos criados por movimentos que cada bailarino se permite fazer e criar, né? Com ou sem deficiência, esses movimentos vêm através do desejo e da interpretação de cada um. Sentados em fila, no chão, Rogério, Moira e outro bailarino dançam. A Moura estava se instituindo a Bete, porque a Bete não podia mais dançar, ela estava com pintador no cabelo, aí a Moura veio no século, entendeu? A gente fez um arranjo, uma hora era aberta, né? A gente fez um arranjo. E esse é o processo que eu também coloquei. A gente pode mostrar alguma geração antiga? Eu sou Rogério Andrioli, sou ator e bailarino, sou cadeirante, tive poliomielite aos 9 meses de idade e, em 2000, eu ajudei a fundar a Pulsar Companhia de Dança, então sou cofundador da Pulsar. Aqui na Pulsar, a gente desenvolve um trabalho de intérprete criador, né? Que, na verdade, a gente vai criando juntos, é uma criação coletiva. Então, a coreografia, nós temos um coreógrafo que coordena a criação de uma coreografia, mas o material bruto, o material corporal, físico dessa criação, ele é fornecido pelos próprios bailarinos. Então, depois que a gente tem o material mais ou menos pronto, esse coreógrafo, que no caso é a Teresa Takichel, ela vai pegar esse material bruto que, por exemplo, numa determinada frase, que é uma sequência de movimentos, tem as minhas qualidades físicas, rápido e lento, forte e rápido, alguma coisa que ela acha interessante, né? E ela vai trabalhar isso no meu corpo e no corpo dos outros bailarinos também. Não é uma cópia, não é que eles vão copiar o meu movimento, não é isso. É que a partir dessas qualidades específicas de um movimento, de um corpo, porque todos os corpos são diferentes, né? Então, ela aproveita essas diferenças de movimentos, de corpos em corpos, decupa aquilo que interessa mais a ela enquanto material e aí remonta essas qualidades, esses movimentos de uma outra forma que todos possam usufruir, que isso converse entre si para formar uma coreografia. O grande X da questão é a troca, né? A troca que a gente pode fazer. Não preciso fazer exatamente o mesmo movimento de perna que aquele bailarino está fazendo, eu posso olhar ele fazendo, perceber o que ele faz e ver o que aquilo desperta no meu corpo e transportar aquela sensação do movimento de perna que ele fez, que eu não posso fazer, para os meus braços e como isso reverbera em mim, nos meus braços. Então, eu posso fazer o movimento de perna dele com a sensação que eu tenho usando os braços. Rogério sentado no chão com uma mulher encaixada por trás. Ela está com o braço esquerdo apoiado no ombro dele. Eu sou a Andréa Quezorim. Oi, Andréa! Esse vídeo aí tem no YouTube? Tem. É do... Eu não esqueci algo. Aí tem depoimento da Moira, tem o depoimento da Andréa... Isso é desses que eu estava encontrado a todos os olhos. Ah, aqui... Vocês querem fazer o coletivado com mais o depoimento do Rogério? Essas grandes diferenças. Isso foi bem lindo. Eu sou cadeirante, eu tive poliomielite, eu tenho... Meu nome é Rogério Andreoli, eu sou cadeirante, eu tive poliomielite, eu tenho 47 anos, sou ator e bailarino e estou na companhia desde 2000 quando ela foi fundada. Possibilidade de troca, de conversa da estrutura, da minha estrutura com a estrutura do Rogério. Essa estrutura do Rogério tem a ver com a cadeira dele, que faz parte dele, enquanto bailarino. Tereza demonstra com um cadeirante. Como ela pode me emprestar o corpo dela para completar o meu movimento? Ou vice-versa. Ou vice-versa. E a ideia é a conversa do corpo como um todo. Os dois continuam demonstrando. Cada vez a gente está mais conectado, mais inteiro no movimento. A nossa meta principal é fazer um trabalho de qualidade artística, estética, plástico, de qualidade profissional também. Não que a gente negue a questão do lado terapêutico, mas para pulsar a terapia é uma coisa que vem como um benefício, um acessório. Ela não é o principal. Depois comecei a dançar, eu fiquei mais autoconfiante, mais mexeu com a minha autoestima também. Enfim, isso ajudou muito. Mas nunca se pensou, ah, vamos melhorar a autoestima do Rogério. Não, nunca se pensou. Isso foi uma coisa que foi consequência de um trabalho. Foi antes, depois... Até o discurso dele mudou essas ideias. A gente foi cada vez mais se personalizando, mas foi trazendo uma autoestima. Eu ia de novo mais despechar. Isso ainda era no primeiro. Não sei se alguém tem uma autoestima. Entendo as ideias sem fechar. A gente foi um ouro mais. Então não dá. Então vamos despejar com o Rogério falar os patassos para nós para dar as mais portões da academia. Sem arte eu não consigo estar no mundo. A minha forma de estar no mundo é através da arte. Os bailarinos da Pulsar recebem aplausos e cumprimentam a plateia.